E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui na Universidade Hard para falar um pouquinho sobre esse ensaio aqui, certo? Que é o ensaio de salto spray ou névoa salina. O que é extremamente importante para o nosso país, né? Se a gente falar de Brasil aqui primeiro, a gente está falando de um país de extensões continentais, literalmente, né Diego? Eu estou aqui com o Diego da Hard, que vai falar um pouquinho sobre esse ensaio para vocês. E, poxa, a gente tem partes do país hoje, né? Um grande território no litoral, ou seja, em contato direto com a névoa salina, que é aquela maresia que a gente conhece. As coisas precisam ser testadas, afinal, por exemplo, que é o caso que a gente vai mostrar aqui para vocês, os parafusos de fixação lá das coberturas dos guarda-corpos e por aí vai, tem que suportar o nível de corrosão que eles podem receber ali, né? E o Diego vai explicar um pouquinho como funciona para a gente. A câmera que a gente tem aqui hoje, ela é uma câmera que segue a norma ASTM B117, né? Então, ela trabalha sempre a 40 graus Celsius, o ciclo dela, né? Ela nunca desliga, né? E ela fica funcionando sempre com a névoa de água salina, com água destilada, tudo certinho, conforme norma. E aqui a gente vai conseguir, justamente, avaliar qual é o nível de corrosão. E como é que ele é avaliado? Na verdade, ele é avaliado porque você tem graus de corrosão, que é desde zero, nada de corrosão. Grau 1, você começa a ter pontos, pits de corrosão. Grau 2, você tem aglomerações desses pits de corrosão. Quando você chega num grau 3, né? Eu sempre falo em corrosão vermelha, né? Você tem formações de áreas, e essas áreas vão tomando maiores proporções até que elas cobrem toda a área que você está avaliando para corrosão. Então, no caso do parafuso e das ancoragens, a gente sempre avalia o que fica exposto, que é a cabeça do parafuso ou do chumbador, né? Então, isso é bem legal. Ela também avalia, a gente consegue avaliar também com ela a corrosão branca, que é o princípio, né? O primeiro passo é ter a corrosão branca, depois essa corrosão branca, ela é limpa, ela se lava sozinha dentro da câmara e começa a ter o surgimento de bolhas. Eu vou mostrar, então, pro pessoal, as amostras aqui dentro. Vou tirar a amostra aí. E como eu estava falando, a amostra, então a gente consegue avaliar a formação de bolhas, depois a eclosão da corrosão vermelha. Então, vocês podem olhar aqui, por exemplo, é assim que ele fica, ele fica num suportezinho de acrílico, ele já tem a inclinaçãozinha para imitar uma inclinação de um telhado, alguma coisa assim, que esse aqui é específico para parafuso alto perfurante, e a gente vai conseguir sempre ter a visão da qual é a média da camada que foi medida dessas peças todas, sempre é um grupo de cinco, cada peça tem a sua medição, e a gente vai avaliando, acompanhando a corrosão na cabeça do parafuso. Aqui, por exemplo, a gente tem um chumbador que já está na câmara com mais mil horas, que ele fica dentro da câmara. E tu pode ver que ele tem pouquinhos pontos de corrosão, esse ensaio ainda está continuando. Ele está com corrosão branca bastante, mas esse ensaio ainda vai continuar. Aqui, no caso, a gente tem um ensaio onde que já encerrou, já encerrou, aqui é parafuso para telhado, uma das peças deu o V3, que a gente chama de V3, que é a corrosão vermelha 3. Então, por que momento que uma amostra, duas amostras da nível 2, ou uma delas da nível 3, o ensaio é encerrado, e é ali que você determina qual é a vida útil, qual é o resultado do ensaio. No caso aqui, esse ensaio terminou com 1.600 horas, aproximadamente. Então, hoje, por exemplo, se tu pegar um boletim técnico no nosso parafuso, vai dizer que é 1.500 horas em salto. Ou seja, por meio de um ensaio acelerado, a gente consegue estimar o quanto que aquele material vai durar no campo. E aí é legal a gente falar aqui também, porque você está mostrando aplicado aos parafusos, mas hoje um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil é a corrosão de armaduras. E ela se torna ainda pior em cidades litorâneas. Por quê? Pela ação dos cloretos. Ou seja, a gente tem cidades próximas ao mar, você vai ter um ataque de cloretos muito forte, que é o contato com essa ação direta dos cloretos, que acelera ainda mais a corrosão das armaduras. Não é o nosso assunto explicar o mecanismo disso, eu já expliquei várias vezes, a gente já teve aula aqui sobre isso, mas também fica de olho em outras postagens, que a gente vai explicar sobre o mecanismo. Mas é uma das piores coisas. E além disso, nas cidades a gente ainda tem a carbonatação, que é um outro fator que influencia no concreto, e que também traz a corrosão das armaduras. Então, só que a gente entender como que isso pode acontecer, com essa névoa salina, é fundamental também para a gente perceber isso. Afinal, é uma das coisas que mais é degradante no nosso país, falando de litoral. E pensando que o ensaio é comparativo, então você vai comparar diferentes produtos na mesma condição. Como é que você faz essa relação com a vida real? Ela é algo que ainda está sendo estudado amplamente, porque como você falou, o Brasil é um litoral gigantesco, você pegar o nível de salindário que a gente tem aqui em Santa Catarina, por exemplo, em Joinville. Fortaleza, aqui em Joinville, nós estamos a fábrica da Harta, nove quilômetros em linha reta. A distância. Então, essa distância, direção de vento e tudo mais. Então, isso nos dá um orientativo de qual é a velocidade com que esse material se degrada. Quanto isso quer dizer na vida real, vai variar muito. Isso é estudo de caso, eu acho, de muita gente. E daí tem um ponto interessante, sempre me perguntando, pô Diego, então se o teu parafuso dá 1.500 horas, quanto tempo ele serve para colocar no litólogo, litoral, eu já falo não, porque não vai 1.500 horas dentro de uma câmera de ensaio acelerado, às vezes não quer dizer nada comparado com o que é a salinidade real que a gente tem no litoral. Nesse caso, por exemplo, a gente diga um parafuso que tenha uma capa de inox, ou que seja inteiro em inox, que é o que a gente vê muito também, principalmente quando a gente fala de acabamentos, onde você tem que colocar esses metais. E quando a gente sai do litoral e vai para o interior, o grande aspecto é a chuva ácida, que também é uma outra câmera que a gente tem aqui de ensaios, que a gente chama de câmera de Casternish, que é uma câmera que ela segue a Norma DIN 50018, que ela é específica para chuva ácida, então a gente trabalha com ela uma concentração de SO2 de 0,7%, e ela fica num ciclo de 8 horas numa névoa de ácido, então ela pega água H2O com SO2, faz uma névoa ácida ali dentro, ela fica 8 horas nesse ciclo, e ela desliga, a gente abre a câmera para fazer justamente o ciclo de noite e dia, e para avaliar, e que é onde nos grandes centros como São Paulo, vamos pegar Belo Horizonte, áreas industriais, é onde realmente o que mais importa acaba sendo até a chuva ácida. E outra coisa né Diego, quando você pega a questão de especificação, de parafusos, chumbadores etc, a gente está falando de metal, esse metal vai estar em contato com outro metal, se você não tiver a proteção adequada etc, você tem uma formação aqui, uma pilha de corrosão, metal e de corrosão, você vai ter o que? Diferentes eletronegatividades, transferência de elétrons de um para o outro, você vai induzir mais ainda a corrosão, ou seja, por uma especificação incorreta do material. Por exemplo, um caso que é bem comum né, tu pega em área litorânea, ou mesmo em São Paulo, usar parafusos, são zincados, aqueles zincadinhos brilhantes que a gente conhece, e o camarada vai lá e monta uma fachada toda, com esse chumbador, ele fez um furo, normalmente o chumbador, ele chega a encostar na armadura, a corrosão desse chumbador passa para a armadura, no caso de uma cobertura no telhado, a corrosão do parafuso é ela que contamina a telha, é ela que contamina a terça da estrutura, toda da cobertura, então, às vezes o que muitas vezes passa desapercebido, que é um acessório, é um dos principais geradores de problema e de patologia, tanto num telhado, como numa fachada, numa estrutura de concreto. Resumindo, as pessoas precisam entender um pouquinho sobre o mecanismo de corrosão de armaduras para evitar problemas, mas especificar os materiais corretamente. Exatamente. Pessoal, então é isso, a gente se vê na próxima oportunidade, mas se você quer receber um laudo, de um ensaio como esse aqui, vai agora lá nos meus stories, que está disponível um laudo, que o Diego da Hard disponibilizou diretamente para vocês. Corre lá, e até a próxima.